E aí, K-poppers e dorameiras de plantão! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com a reaction aí do primeiro episódio de Because of You. Então corre aí pra conferir o link na descrição e nos comentários, tá bom? É isso, a gente se vê. Beijinho, beijinho. Tchau!